Pra mim, eu fiz café com leite. Pra você, suco de mamão com laranja. Eu não gosto desse suco, Flora. Mas tem que tomar. É bom pro seu intestino funcionar direitinho. Chega um pouquinho mais pra cima. Assim tá. Tá melhor? Tá se sentindo melhor? Dói o corpo todo. O tombo não foi brincadeira. Podia ter quebrado alguma coisa. Às vezes não dói na hora. Mas depois que esfria... Olha, se continuar doendo assim, amanhã vamos ao médico. Amanhã já deve estar bom. Deus queira. Mas na nossa idade, tombo pode até matar, sabia? Eu já caí uma vez. De cima do palco, no posto da orquestra. Quando estava representando do Teatro Colômbia em São Paulo. Não era pouca altura não. Mais de dois metros. Sabe o que eu fiz? Levantei, voltei ao palco e continuei a representar de onde tinha parado. Foi um delírio. O povo aplaudia sem parar. De mais de dois metros de altura. É, eu já sei, velho. Você já me contou essa história. Mas que idade tinha você? Vinte anos. Pois é, meu velho. Faz um bocado de tempo. Agora precisamos ter cuidado. Deixar os tombos para os mais jovens. Vai, toma o suquinho. Que horas são? Esqueça o relógio. Por que se preocupar com isso agora? Continuamos boêmas, hein? É, esse sanduíche valeu por um jantar. Obrigado. Não tem que ficar sem comer, Osvaldo. Eu tenho toda hora aí. Carne assada, sopa de almoço na minha geladeira. Não me custa nada preparar pra você. Deus te pague. Deus já me dá bastante. Apesar da trabalheira. Bom, vamos encerrar o expediente. Na hora. Dia cumprido hoje. Que eu achei que não ia acabar mais. É, mas é sempre assim, Ana. Nas férias que a gente trabalha mais. E hoje a Ediris quase não me ajudou. Ela se meteu numa encrenca aí. Por causa de um cão que foi atropelado. Pô, ainda bem que a dona entendeu. Porque se resolve pedir indenização, já viu, né? Eu ia ter que trabalhar pra sustentar um cachorro. É, Ana. Pai e mãe só tem desgosto. Osvaldo. É que todo filho é um poço de problema. E a Paulinha, sua filha, como é que tá? Eu vejo ela nas férias, Ana. Se na escola o ano inteiro ela entra e sai mal, olha na minha cara, até já me ameaçou. Se alguém ficar sabendo que eu sou pai dela, nunca mais fala comigo. Vai entender uma coisa dessa. E ela tem vergonha do quê? De mim, Ana. De mim por eu ser porteiro da escola. Vai ver... Queria que eu fosse professor. Quem é que tá ali? Só pode ser o Fred. Eu bem desconfiei, mas o malandro sumiu. Deve ter escondido embaixo da água esperando eu passar. Ô Fred! Fred! Não pode ficar na piscina à noite, Fred. A Dona Helena não quer. Durante o dia tudo bem, até às seis horas. Já te falei mais de mil vezes. Mas como é que ele entrou? Só pode ter pulado o portão. Não é a primeira vez que ele faz isso.